Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de manutenção. A gente vai iniciar uma série de vídeos referentes à parte de cálculo, voltada à manutenção, análise de produção, voltada à manutenção. E no primeiro desafio a gente tem essa análise aqui para fazer. Então vamos ler aqui a pergunta, o enunciado, com base no recorte abaixo da tabela. Então é essa tabela aqui, obviamente. E aí no caso ela faz uma referência à indicação de produção, por referência do equipamento A. Então esses três recortes aqui é referente a esse equipamento A. Então seria uma máquina A, enfim. E aí no caso com base nisso, informe a taxa de produção média por hora das máquinas e a taxa de eficiência em porcentagem. Em observação, a produção ocorre em uma escala 6 por 2 em uma jornada de 12 horas diárias, considere 30 dias por mês. Então basicamente o que acontece? Vamos entender aqui nesse primeiro vídeo qual é a lógica para no próximo a gente já ir para a parte do cálculo. É muito comum em ciclos produtivos, onde você tem operações específicas das máquinas em questão, exemplo, laminadora, injetora, fojamento, enfim, onde você tem ciclos específicos que podem estar ligados à quantidade de peças produzidas, metros, ou seja, onde você não tem uma relação tão customizada, é muito comum você ter exatamente a análise de produtos realizados, ou seja, produtos efetivos ali fabricados. E aqui no caso a gente tem exatamente a seguinte situação, aqui a gente tem um recorte do que seria a nossa empresa, ou seja, a empresa com a qual a gente está atuando, e com base na produção dessa empresa, a gente tem dois recortes de comparação, um referente ao padrão do fabricante da máquina, ou seja, o quanto é que, com base nas horas indicadas no mês, a gente vai falar sobre isso depois, o quanto é que se tem de estimativa de produção mensal, com base na referência do fabricante. Então, no caso aí, a referência do fabricante, ou seja, sem utilizar a máquina acima do nível indicado, ou seja, trabalhando de uma forma normal, o estimado do fabricante seria exatamente 60 mil peças, 60 mil ciclos, enfim, por mês com base nas horas indicadas. E aí, no caso, a nossa empresa está conseguindo aqui, pelo menos para esse mês 1, um recorte de 47 mil peças. Então, a referência de estimativa do fabricante é 60 mil peças, e a gente conseguiu 47 mil peças. E aí entra um outro agente para análise, que seria exatamente esse aqui, que pode ter mais de um, que é exatamente a produção de empresa referência. Ou seja, aqui a gente tem a indicação do fabricante, seria esse recorte aqui. Inclusive, é importante, principalmente nos ciclos de produção, a entrega técnica por meio do fabricante, exatamente garantindo que o equipamento venha atingir aquele parâmetro ali, o qual se está indicando, por meio da empresa que fabrica mesmo. Então, aqui a gente está tomando como base o que seria um valor real, ou seja, um valor possível. Inclusive, aqui a gente não está trazendo referência de taxa de depreciação, o tempo de uso do equipamento. Então, é muito comum, com o passar do tempo, você ter um pouco mais de dificuldade para atingir parâmetros ali do início do ciclo de vida útil da máquina. Então, por exemplo, esse aqui poderia ser um caso. Então, você tem uma estimativa específica e está trabalhando ali, por exemplo, um ciclo de Kaizen, melhoria contínua para tentar atingir um nível mais alto, o qual a máquina, porventura, já atingiu. Enfim, não é o caso, só uma suposição. Mas, aqui a gente tem a referência do que seria uma empresa atuante no mesmo ciclo, com o mesmo tipo de equipamento. E aí, a gente tem, normalmente, duas possibilidades. Ou uma empresa, uma empresa da mesma matriz. Então, por exemplo, poderia ser a matriz e a filial, uma multinacional com várias empresas no país. Então, você tem a referência ali daquela máquina específica. Ou seja, a empresa utiliza aquele mesmo tipo de maquinário em mais de uma região onde ela está instalada. ou uma empresa concorrente, o qual você tem a referência de dados ali de fabricação da mesma. Então, normalmente, a gente tem essas duas indicações, que não necessariamente só no mesmo país de atuação. Podendo ser em outro país, mas desde que você tenha a mesma base ali de maquinário. A mesma base de maquinário ali sendo utilizada. Bom, então, dito isso, tendo esse recorte, basicamente, o que a gente precisa analisar aqui? Duas situações. A relação da eficiência e a relação de horas, de peças produzidas por horas, com base aqui no maquinário. Aqui, a gente tem enunciada a relação da escala, ou seja, uma escala 6 por 2, ou seja, você trabalha 6 dias e folga 2 dias. No caso, para a empresa normal, a relação é que essa escala ela venha a ser, obviamente, do colaborador que está ali atuando e não necessariamente que a máquina venha a ficar parada em um determinado momento. Então, tem esse detalhe. No caso, aqui, a gente vai considerar a relação da produção dessa forma geral. Então, 6 por 2, então, trabalha 6 dias e folga 2 dias, no caso, a empresa atua por 6 dias e para por 2 dias, ali sendo uma folga geral. E, nesse caso, devendo considerar 30 dias por mês. Então, nesse caso, já que são 12 horas diárias, a gente precisa chegar à carga horária mensal. Está aqui, horas trabalhadas, mês. E aí, nesse caso, a gente fica com essa relação de razão, ou seja, 6 por 2. Então, já que a gente tem essa relação, a gente pode fazer uma relação percentual ou pode fazer uma relação de proporção mesmo. Exemplo, se são 6 dias trabalhados e 2 dias de folga, a gente tem aí uma relação de 8 dias efetivos para o processo, para que isso ocorra, para que esse ciclo volte a ocorrer. Então, 8 dias seria referente ali a 100% da jornada do ciclo semanal. Então, nesse caso, a gente poderia fazer, exemplo, 6 dias, o quanto é que representa dessa escala. Então, você teria 6 multiplicado por 100, que daria 600, e 600 dividido por 8, que daria ali 75. Então, 6 representa 75%, que é a mesma coisa do que 0,75, e 2, obviamente, é o complemento para chegar aos 100%, ou seja, 2 representa 25%, que nesse caso aí é 0,25, nessa ação de proporção. Logo, se eu quero fazer a relação ali por dias, eu posso multiplicar 0,75 por 30 e saber a quantidade de dias trabalhados durante o mês. Então, nesse caso aí, 0,75 multiplicado por 30 vai dar 22,5. Então, eu vou arredondar para 23 dias. Vou considerar aqui 23 dias trabalhados. E o complemento para chegar aos 30 dias, ou seja, 30 menos 23 vai dar 7. Então, 7 dias de folga. 7 dias de folga. Então, essa é a base que a gente precisa para chegar nessa relação das horas trabalhadas durante o mês. Então, aqui a gente já está com a relação da quantidade de dias trabalhados. A gente vai fazer a relação das horas e depois a análise percentual referente à lei e às peças. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. Acesse o nosso aba Comunidade. Deixe seus conhecimentos. Vídeos novos todos os dias. E é isso. Valeu.